Falando mais sobre coronavírus, a gente já noticiou aqui no Jornal da Manhã que os Estados Unidos registraram a segunda morte por conta da doença no país, além do primeiro caso na cidade de Nova York, que é pra lá que a gente vai agora falar ao vivo com a Mariana Janjácomo. Fala pra gente, Mariana, atualiza como é que tá a situação por aí, o primeiro caso em Nova York, né? Pois é, Kalina, situação de preocupação por aqui, a mídia já diz que faltam alguns itens de proteção nas farmácias, né? Então o álcool gel, os lencinhos também de proteção, as máscaras também já começam a faltar por aqui, mas Kalina, na verdade todo mundo já imaginava que esse vírus já estivesse circulando por Nova York, porque é uma cidade com uma comunidade internacional enorme, muitas pessoas, um movimento enorme também de pessoas indo e vindo todos os dias de várias partes do mundo. O que acontece é que até agora era mais difícil testar alguém para o coronavírus, né? Os testes estavam concentrados ali no laboratório principal das autoridades de saúde dos Estados Unidos e agora o estado de Nova York tem mais autonomia pra testar mais pacientes também e os testes estão mais distribuídos, né? Então tem critérios mais brandos pra permitir que as pessoas sejam testadas para o coronavírus. Agora, Kalina, a gente realmente, né? De fato, os Estados Unidos confirmaram a segunda morte por causa do coronavírus de um homem que tinha 70 anos de idade, vivia em uma casa de repouso no estado de Washington, no oeste dos Estados Unidos. Então é isso, o clima de preocupação por aqui aumenta, mas as autoridades fazendo um esforço para lembrar que essa doença tem uma letalidade baixa, né? Na verdade, pessoas saudáveis, jovens que contraem a doença é como contrair uma gripe, né? E o risco maior está mesmo nos idosos e pessoas com a saúde frágil. Esse caso aqui de Nova York é o caso de uma mulher de 30 anos de idade que esteve no Irã, contraiu lá a doença e agora segue em isolamento na casa dela aqui em Manhattan. Kalina? Ô Mariana, eu imagino se aqui no Brasil a gente abre os jornais e só vê as fotos da disputa eleitoral aí nos Estados Unidos, imagino aí, como é que está o cenário por aí? É, aqui, Thiago, são os dois assuntos, né? Coronavírus e corrida pré-eleitoral. São só esses dois assuntos, só se fala nisso aqui nos Estados Unidos. E a principal novidade deste final de semana é que Pete Burajad resolveu abandonar a disputa eleitoral. Ele que é um candidato novato, né? Tem 38 anos de idade, já foi prefeito de uma cidade pequena no estado de Indiana. Vinha despontando, vinha ganhando visibilidade com bons resultados nas primárias, mas não se saiu bem nas últimas prévias eleitorais do final de semana na Carolina do Sul e resolveu, então, abandonar a corrida. Ele disse que o objetivo do Partido Democrata sempre foi se unir para tentar tirar Donald Trump do poder e que ele acha melhor, então, se afastar, né? Porque o que acontece? Se os candidatos ali, se os eleitores estão muito divididos, né, em relação aos votos, para quem vão esses votos, fica mais difícil na Convenção Nacional do Partido, em julho, decidir quem será o candidato que deve disputar as eleições em novembro contra Trump. Então, Pete Burajad resolve agora se afastar e deixa a disputa centralizada entre Joe Biden, se apresentando como candidato mais moderado dentro do Partido Democrata, e Bernie Sanders, mais à esquerda do partido. Amanhã, Thiago, é dia de superterça, 14 estados vão às urnas com prévias eleitorais do Partido Democrata, então, os candidatos já se preparando muito por aqui, tentando, é claro, conquistar esses votos que iam para a Pete Burajad e agora devem ficar aí ou para o Joe Biden ou para o Bernie Sanders. Disputa acirrada por aqui, Thiago.